Sony Araújo encanta fãs com dourado brilhante, muita classe. Sony Araújo foi uma das apresentadoras da segunda semifinal do Festival da Canção da RTP1, que se realizou este sábado, dia 4 de março. A apresentadora de 52 anos encantou tudo e todos com o seu look escolhido para esta noite. A apresentadora da RTP apareceu com um vestido dourado com brilhos e com um decote comprido que roubou todas as atenções. Nas redes sociais, Sony Araújo partilhou o seu look, que deu o que falar. Nunca é demais agradecer a todos que tornaram possível esta noite. Escreveu na publicação do Instagram, que já conta com mais de 1500 gostos. Veja as imagens aqui. Aos 52 anos, Sony Araújo deixou os seus seguidores do Instagram sem palavras. A apresentadora da RTP passou um bom momento num luxuoso hotel no Porto e decidiu partilhar um registro nas suas redes. Sony a fotografou-se na zona da piscina interior do Hotel Hilton, de facto de banho. E as reações não se fizeram esperar. Vários foram os elogios que a apresentadora da estação pública recebeu. Mas, entre todos, há um que se destaca. Falamos do comentário do também apresentador da RTP, José Carlos Melato.